Bom dia,大家好,大家好,大家好, pessoas entrando, alunos entrando, a gente já vai começar a nossa aula. Antes de começar, temos alguns recados para vocês, tá? Algumas notícias para vocês. Acabei de subir meu novo vídeo sobre 10 coisas da China, que me deixa com raiva no YouTube. Daqui um pouco vou fazer um link lá no Instagram também para vocês assistirem. Mas se você quiser já ir para o YouTube para assistir esse vídeo, porque lá eu estou falando a padrão de beleza da China é diferente, né? E trânsito da China é um pouco diferente também. Até para mulher, para mães, o parto também é diferente. Então são coisas bem interessantes para vocês conhecerem, né? Que tem coisas que me deixa com raiva, que eu não gostei. Às vezes tem coisas do Brasil, eu não gostei, tem coisas do Brasil, eu não gosto. Mas a maioria das coisas eu amo, né? Eu amo do povo brasileiro, tá? Pessoas entrando. Bom dia, bom dia. Eu estou vendo aqui, ó, pelo Instagram também. Desculpa, pessoas da Instagram, vocês não vão poder ver minha tela, tá? Mas a gente sempre tem as anotações. Depois pode entrar no Facebook, tá? Página Tadja Education, tá? Tadja Education. Ou você pode procurar Tadja Chinês, curso de mandarim. Sempre vai achar. Ou simplesmente Professora Jadja também vai achar essa página, tá? Tá tudo com aulas gravadas lá. Vocês podem assistir depois gratuitamente, tá bom? Então, é gratuita. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Muito bom. Estou tão animada. Sábado de manhã é sempre muito bom, né? Xinchilio de Zhaoshang. Eu gosto de sábado, porque sábado de manhã eu consigo encontrar vocês para apresentar um pouco a nossa cultura rica, nossa língua bonita, né? E nosso país amado, tá? Vamos lá. Começar a nossa aula agora. Já nove e quatro. O chinês é muito pontual, tá? Eu sempre repeti isso, né? É realmente muito pontual. Então, ok. Vamos lá. A aula está tão bonita hoje. Vocês vão amar. Estou compartilhando minha tela aqui, tá? Vou compartilhar minha tela pelo Zoom. E pessoas do Facebook vão poder ver. Porém, pessoas do Instagram não vão poder ver. Mas depois vocês podem reassistir no YouTube ou vai agora para o Facebook, tá? Tá vendo a tela? Tá vendo a tela? Gente, eu estou amando o Canvas. Ele faz tudo. Ele faz tudo. Vou fazer um propaganda para ele gratuitamente também. Ele faz tudo. Eu estou editando o livro, editando todos os convites, todas essas thumbnail com a Canvas. Adorei. Ok. Vamos lá. A aula hoje, a gente vai falar um pouco sobre o verbo xuexi. Xuexi. Fala comigo, gente. Xuexi. Acho que é melhor eu vou colocar o microfone para vocês ouvirem melhor, tá? Xuexi. Xuexi. Ok. Bom. Tá. O celular ficou... Agora voltou, né? Tá bom. Ótimo. Xuexi. Estudar, tá? Em chinês, aprender também é xuexi. Estudar também é xuexi, tá? Não tem diferença. Essas duas palavras são com o segundo tom, que é xuexi, xuexi. Um pouco para cima, de baixo para cima, tá? De baixo para cima. Xuexi. Xuexi. Se vocês querem me acompanhar, pode ir escrevendo também essas pinyin, tá? Se alguém já tem teclado chinês, pode teclar chinês mesmo. Aí eu vou saber que vocês estão repetindo junto comigo. Ni hao, ni hao. Ni hao. Ok. Vamos lá. Está preparadas para aprender mais de 100 frases hoje? Vamos lá. Ok. Verbo xuexi. Aqui. Como escreve esse verbo? Ei, só um minutinho. Ok, voltou. Vamos lá. Xuexi, tá? Eu vou usar a notação do Zoom. Acho que é mais fácil para mim. Por que ele não está funcionando? Não tem problema. Vamos para cá. Ok. Eu. Wó. Eu. Wó. Esse é Wó, né? Terceiro tom. Wó. Wó. Terceiro tom. Wó. Ni. 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 Você, tá? Aqui é o Wó. Eu. Eu vou colocar a tradução. Eu. Você. Essa é para a pessoa que a primeira vez assiste a aula. Quem já assistiu já sabe, tá? Ele ou ela. Tá. Tá. Ele ou ela. Tá. Ok? Imagine of Wó, Ni, Ta. Wó, Ni, Ta. Xuexi. Xuexi. Ok. Agora, as línguas. Han, Yu. Han, Yu. Ah, o Sherry is supposed to bring your share screen to the front. Oh, ok. I got it. I think... Ah, eu vou ter que fazer isso de novo. Ok. Agora, tá vendo? Tá vendo, né? Então, tá ótimo. Qualquer coisa, vocês deixam no comentário, tá? Pra eu saber se tiver alguns pré-priminha, né? Internet, a gente sempre luta com ele, né? Ele nos ajuda, mas a gente luta com ele também. Deixa eu ver. Ok. Legal. Agora sim. Ai, desculpa. Agora sim. Então, vamos de novo. Vamos lá. Vamos voltar. Ok? Wó, Ni, Ta. Ok? Wó, Ni, Ta. Pronúncia, vocês já sabem. Xuexi. Xuexi. Ok. Agora, as línguas. Primeira língua. Han yu. Han yu. Chinês, tá? Chinês. Han yu. Han yu. Ou você pode falar... Trungwen. 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 Ok? Pode repetir três vezes em cada, tá? Inglês. Oh, inglês não é muito parecido com yin-yin. Na verdade, na primeira aula eu já ensinei as línguas, né? Eu sou jingu, 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 eu sou putao, já? Eu lembro? Ok. Inglês. 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 Fa yu. Fa yu. Francês. Francês. Te yu. Te yu. Hum, parecido com o que? Deutsch. 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 Então, alemão. Próxima. Nossa, que comprido essa palavra. Vocês têm que saber essa palavra, porque é importante para vocês. Pu-tao-ya-yu. 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 Português. 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 Ok? Pu-tao-ya-yu. Si-pañ-ya-yu. 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 Espanhol. Si-pañ-ya-yu. 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 Estou vendo o comentário. Pode adivinhar? Isso, italiano. Língua italiana. Itali. Ok, Itali. Vamos lá. Alaboyu. Alaboyu. Arábi. Alaboyu. É parecido, não é? Ok, agora vamos formar as frases, tá? Eu estudo chinês. 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 Ok. Você é estudo chinês também, tá? Você é estudo chinês. Você quer falar中文, também pode, tá? Eu estudo chinês. 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 Próximo, inglês. Eu estudo inglês. Tenta falar em casa agora. Você já consegue. Ok. Vamos checar, tá? Eu aprendi inglês. Eu aprendi inglês. Você está em inglês? Você estudar inglês? Ni学i英語. Muito bom. Ele está em inglês. Ela aprende inglês. Ela aprende inglês. Ah, ok. Ela aprende inglês. Bem parecido, né? Ok. Agora, a próxima língua. Fá, vá, vá. Francês, francês. Fá, vú. Fá, vú. Ok. Wó, xuexí, fá, yú. Wó, xuexí, fá, yú. Ní, xuexí, fá, yú. Ní, xuexí, fá, yú. Ele. Tá, xuexí, fá, yú. Tá, xuexí, fá, yú. Ele estuda francês. Tá? Agora, alemão, alemão. Eu vou falar mais rápido agora, tá? Wó, xuexí, fá, yú. Ní, xuexí, fá, yú. Tá, xuexí, fá, yú. Tá, xuexí, fá, yú. Essa velocidade tá boa? Na verdade, quando a gente conversa diariamente, a gente fala mais rápido ainda. Desculpa te falar isso, mas... Vou falar uma frase bem... Bem igual a vocês, tá? O xuexí, fá, yú. O xuexí, fá, yú. É assim mesmo. Não tem problema. Um dia vocês vão chegar lá, tá? É trinta e alguns anos praticando, né? No meu caso. Ok. Pútau, yá, yú. Português, tá? Vamos devagar. Eu xuexí, fútau, yá, yú. Eu xuexí, fútau, yá, yú. Ní xuexí, fútau, yá, yú. Ní xuexí, fútau, yá, yú. 他学习葡萄牙语 他学习葡萄牙语 OK? próximo 西班牙语 我学习西班牙语 我学习西班牙语 西班牙语 你学习西班牙语 你学习西班牙语 他学习西班牙语 他学习西班牙语 aqui eu coloquei três ideogramas o que é isso, professora? quem já viu meu Instagram essa semana? acho que era semana passada essa é o it em English ele ou ela de animal em chinês a gente dá um ideograma para animais também quando você quer falar it ele ou ela para animais é essa mesmo não parece com o animal? tem cabecinha, tem orelhinha, tem rabinha né? então é isso, tá? tá então esse animal não estuda as línguas, né? às vezes eles entendem meu cachorro ele me entende em chinês e em português vamos lá próximo italiano eu学习意大利语 我学习意大利语 你学习阿拉伯语 她学习阿拉伯语 她学习阿拉伯语 OK? Está tudo OK? Deixa eu dar uma olhada no live do Instagram Eu acho que o pessoal não está me vendo OK Ah, OK Está ótimo Acho que a internet tem que ser mais forte Para fazer dois lives juntos Não tem problema OK, essa página Quantas frases agora? Matemática brasileira Vamos lá Um, dois, três Quatro, seis, oito Vinte e quatro frases Ah, na verdade é mais, né? Porque aqui tem três Três aqui, ó São vinte e quatro mais Mais vinte e quatro Ah, quarenta e oito Quarenta e oito frases Gente, olha só Quinze minutos Esse é o metodologia Ele vai deixar vocês repetindo E lembrando as frases E as palavras Que você não vai esquecer Tá? Ele, esse é o metodologia Que é muito mais rápido Muito mais simples E muito mais fácil Tá bom? Agora vamos dobrar esse número? Vamos dobrar? Ok Como, professora Ah, como eu faço Em Em chinês Ou em inglês Plural de Homem The plural of man is Man M-E-N M-E-N Man Então, esse man Esse man Também é o plural Tá? Eu vou colocar aqui Man Plural Man Não é? Man Então, esse man É o plural Para chinês também Tá bom? Agora vamos escrever aqui Os plurals Hum Se eu quer fazer Eu Para nós É somente Coloca Man Depois de W-O Ok? Mas Ele pronuncia como Woman 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 Ok? Agora Vocês Vocês Nímen 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 Ele e ela Ele e ela Nímen 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 Muito bom Agora vamos falar os plurals, tá? Frases plurals Nós estudamos chinês Nímen Nímen Você Você estudou inglês Vocês estudam inglês? Nímen 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 Ok? Tá tudo bem? Deixa eu ver aqui. Muito bom. Nós estudamos português. Vocês ainda estão estudando português, né? Acredito que sem qualquer português ele muda, né? Toda hora. Às vezes tem hífen, às vezes não tem hífen. Então, Nós estudamos português. Ok? Vocês estudam espanhol. Ok? Eles estudam italiano. Tá ótimo? Vamos falar árabe também. Eu vou só colocar aqui, ó. Como a gente escreve esse men, tá? Aqui eu vou ensinar vocês como escrever com teclado, tá? Isso é importante. No celular, se você quer escrever no celular, aqui ó, em general, em geral, tem um keyboard que é teclado, tá? No celular, no celular. Teclado. Aí você clica teclado e você vai adicionar novos teclados e vai procurar chinês simplificado. Simplificado, tá? Então, se for iPhone, né? Se for Android, eu acho que a mesma coisa, né? Então, se alguém sabe, pode deixar no comentário para todo mundo saber também, tá? Aí você sempre escreve uma palavra inteira, tá? Não vai escrever wo, depois man, ok? Não precisa assunto, tá? Não precisa colocar assunto, porque não tem como colocar quando você teclar chinês ideograma, tá? Então, você vai teclar w-o-m-e-n e enter, espaço. Tá? Aí já vai aparecer wo, man, junto. Aí, tipo, aqui ó, vou fazer de novo. N, eu só tô colocando assim, ó. N, I, M, E, N, ok? Espaço. Aí já apareceu Niemann, tá bom? Pode tentar, pode tentar agora. Temos tempo. Aí agora vamos tentar Taman. T, A, M, E, N. Tá? Não precisa colocar assunto, tá? Tons, não precisa. Ok? Enter. Não é enter, né? Espaço. Tá? Se for enter, ele vai colocar como pinguim mesmo. Muito bom! Acho que já quase 100 frases, né, gente? Quase 100 frases. Mas vamos dobrar isso? Eu sou uma bruxa, eu posso sempre ir dobrando para vocês as frases. Saí dessa aula, você vai aprender mais de 200 frases em chinês. Oh my goodness! Feliz da vida! Hoje, depois dessa aula, você vai falar pessoas. Wǒ shuó zhōng wán. Wǒ shuó zhōng wán, ok? Vamos fazer uma frase negativa. Negativo, agora, eu não quero ele aparecer. Isso, ok. Vou colocar aqui. Como fazer negativo? Você lembra? Quem já assistiu aula? Bu, isso mesmo. Bu shuè xi. Bu shuè xi. Bu shuè xi. Não, vocês têm que estudar, tá? Essa frase eu não gosto de falar, porque eu quero todo mundo estudar. A gente não pode deixar de estudar, ok? Mas só para aprender negativo, tá? Eu não estudo chinês. Bu shuè xi hán yu. Bu shuè xi hán yu. Até fiquei triste se eu falar isso. Vocês têm que estudar chinês, viu? Então, vamos trocar para outra língua. Bu shuè xi ala bò yu. Que é muito difícil. Bu shuè xi ala bò yu. Ok? Bu shuè xi ala bò yu. Então, vou falar. Agora, vocês, ok? Vocês não estudam alemão. Shoot, ok? Vocês não estudam alemão. Nimen bu shuè xi ala bò yu. Nimen bu shuè xi ala bò yu. Nimen bu shuè xi ala bò yu. Ok? Meu marido é estudar alemão. Tá shuè xi ala bò yu. Tá shuò ala bò yu, né? Ele fala alemão. Ele não estuda italiano. Tá bu shuè xi ala bò yu. Tá bu shuè xi ala bò yu. Italiyu. Italiyu. Italiano, italiano. Parecido, tá? Eles não estudam francês. Eles não estudam francês. Taman bu shuè xi ala bò yu. Taman bu shuè xi ala bò yu. Ok? Então, não tem muito segredo. Só coloca na... Antes de shuè xi, tá bom? Agora, vamos estudar mais um, que é perguntas. Perguntas. Eu vou colocar pergunta aqui, ó. Como fazer perguntas? Lembra? Alunos antigos. Alunos não. Velhos não. Alunos antigos. Alunos que já estudam comigo. Má. Ok. Má. Isso. É má mesmo, tá? Você pode perguntar uma frase positivamente. Também pode fazer uma pergunta negativamente, tá? Por exemplo, você estuda chinês? Ni shuè xi zhong wán ma? Ni shuè xi zhong wán ma? Coloca no final da frase. Má. Ok? Ni shuè xi zhong wán ma? E não esqueça, coloca interrogação, tá? Em chinês, se você não coloca interrogação, pessoas... Agora, hoje em dia, tem WeChat, né? WhatsApp. A gente, às vezes, esquece de colocar essas marcas, né? Mas tem que colocar, tá? É bom você colocar. Na prova, tá? Na prova de HSK, se você não coloca, não vai contar, tá? Na China, se a gente esquecer um ponto final, ou uma língua, ou uma marca de pergunta, interrogação, não vai contar ponto. Isso é sério, tá? Isso é sério. Ok. Vocês estudam português? Nímen shuè xi putao ya yu ma? Nímen shuè xi putao ya yu ma? Ok. Eles estudam italiano? Taman shuè xi itali yu ma? Taman shuè xi itali yu ma? Você estuda espanhol? Você estuda espanhol? Ní shuè xi shi pan ya yu ma? Ní shuè xi shi pan ya yu ma? Yo no hablo espanhol. Ok. Tá shuè xi... Oh, agora vamos. Tá bu shuè xi arrabo yu ma? É normal, né? Não é estudar arrabe. Tá bu shuè xi arrabo yu ma? Tá, agora vou perguntar pra vocês. Vocês não estudam chinês? Como assim? Nímen bu shuè xi zhong weng ma? A professora vai ficar louca. Nímen bu shuè xi zhong weng ma? Tem que estudar. Então, o sentimento de você não estuda em chinês é tipo... Eu tenho certeza que você tem que estudar o que você está estudando. Aí se você fala... Ní bu shuè xi zhong weng ma? Parece uma coisa estranha pra mim. Tipo, eu tenho certeza que você estuda e você não está estudando. Então, eu estou perguntando pra só enfatizar, sabe? Ní bu shuè xi zhong weng ma? Por quê? Por quê? Ok? Eu não vou contar mais. Já é uma matemática muito difícil, né? Uma forma muito difícil. Acho que mais de 150 frases até agora, tá bom? Vamos pra próxima. Que não temos muito tempo. Ok. Aqui a gente vai estudar um pouquinho as frases diárias, tá? O diálogo diário. Pra vocês conseguirem fazer uma compra e não ficar mudo quando você encontrar um chinês, tá bom? Porque você encontrar uma pessoa na loja, você não vai falar... O shuè xi zhong weng. Aí, mas se você está fazendo uma compra e ele te dá um bom serviço, você pode falar... Tanto faz, tá? Thanks, thank you, ok? Xie xie, xie xie ni. Os dois não têm importância. Qualquer um. Se tiver muita gente que você quer agradecer, você pode falar... Xie xie ni mani, tá? Xie xie ni mani. Eu vou colocar aqui só pra não esquecer pra vocês ter essa nota. Essa, esse caderno, depois eu mostro pra vocês. Eu posso postar no Telegram. Yes. Quem ainda não entrou na comunidade Telegram, tem que entrar. Aí você... Eu vou sempre colocar os exercícios lá, tá? Pra vocês revisarem as aulas, tá? É que aula, assim, de um lado só, né? Que eu não tô conseguindo ver se vocês pronunciam bem, se vocês estão escrevendo bem. E vocês podem checar em casa. Se quiser, manda na mensagem, né? Do Instagram, do Facebook. Se eu ver isso, eu sempre respondo, tá bom? Eu sempre respondo. É que eu não tenho muitos alunos? Não é isso. É que eu amo vocês, tá? Eu quero dar atenção pra cada um de vocês, tá bom? Vocês são muito importantes pra mim. Vamos lá. Xie xie ni mani. Xie xie ni mani. Vou copiar, quer mais rápido. Ni mani. Ok. Xie 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 ni mani. Ok. Vocês podem colocar até uma exclamação. Ok. Agora, como você responde uma xie xie, né? Um agradecimento. Você pode falar Bu yong xie. Bu yong xie. Bu yong xie. Bu yong significa Não precisa. Não precisa. Não precisa agradecer. Faz sentido pra vocês? Não precisa agradecer. Ok. E aqui é bu ke chi. Também é a mesma coisa. Não precisa agradecer. Tá tudo bem. Não tem problema. Que isso? É todas essas coisas. Chinesamente, né? Bu yong xie. Meishar. Pode falar meishar também, tá? Meishar. 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 É tipo... Ah, que isso? Não tem do kei. Ok? Não tem problema. Tipo, pra mim não é uma coisa grande, tá? Eu dei uma mão pra você e não precisa agradecer. Meishar, tá? Bu ke chi. Bu yong xie. Quer praticar um pouco? Vamos lá. Xie xie. Bu yong xie. Xie xie ni. Bu ke chi. Xie xie ni men. Meishar. Ok? Aqui eu coloquei R. R. Por quê? Porque na cidade de Beijing, ou cidade de norte da China, ele sempre coloca essa como um sotaque. Parece aquela sotaque de Rio de Janeiro. Carioca, né? Gosto, né? Ou gosta. Então, Beijing, né? Pessoa de Pequim também tem isso, tá? Meishar. Hello. Je xie mou an yer. Que que é isso? Je xie mou an yer. Ele sempre... Se você ouve tipo... Isso é pessoa de norte da China. Eu sou de Xangai da China. A gente não usa muito isso. Mas como hoje em dia eu tô fora da China, né? Eu encontro pessoas de norte, de sul. Eu tô falando todos os sotaques. Mas até a pessoa me falou, de onde você é? Eu sou de Xangai. Nossa, você não parece esse de Xangai, porque em Xangai não tem esse sotaque. Eu falei, é, eu tô... É que eu tenho um hábito de... Não sei se foi um hábito bom, né? Acho que pra aprender língua é bom. É pra imitar as pessoas falando. Eu acho que isso é um hábito muito bom pra vocês estudarem em chinês. Tenta copiar. Tenta imitar o que eu estou falando. Meu jeito, tá? Eu falo o chão de Yang Zi. Meu jeito. E eu falo o chão de Yu Qi. E minha pronúncia de falar chinês. Tenta imitar isso, tá? Porque tá bem no início da fase, né? Igual crianças, eles imitam muito bem. Qualquer coisa a mãe fala ou faz, eles imitam. Eles aprendem rápido, não é isso? Então é a mesma coisa, tá? Tenta fazer igual, tá? Tenta o mais parecido possível. Pode reassistir essa aula umas dez vezes. Não tem problema. Tenta pegar o jeito da professora. Tá bom? Ok, nossa aula já chegando no fim. Tem mais ainda, tá bom. Vou ensinar mais um pouquinho. Se a gente tem que falar desculpa pra pessoas, tá? Doei buqi. Doei buqi. Ok. Esse aqui tem um que, né? Tem esse que aqui. Esse é uma letra da misericórdia pra brasileiros e chineses. Assim. Em chinês, ele é qi, ok? Aí nesse caso é qi. Não é que, ok? Imagina. Imagina. O professor chinês gosta de fazer piadas, né? Imagina. Essa palavra, como você vai pronunciar? Como você vai pronunciar? Não é aquele, tá? Não é aquele, gente. É qi. Qi. Eu não vou falar a palavra não, tá? Não é aquele. Qi. Se fosse aquele que você está pensando, em chinês, ele deve ser k-u, ok? Ku. Ku. É uma calça, ku-zi. Calça, ku-zi. Você é muito bacana. Nihan ku. Nihan ku. Muito bacana. Very cool. É uma tradução de inglês pra chinês. Ku. Essa a gente... É uma palavra um pouco antiga, né? Ela veio de outro país, né? Que a gente usava bastante quando eu era criança. How cool. Tipo, um homem muito bonito, eu falo. How cool. Muito... Ah, que bonito, né? Coreano. Coreano, opa, muito bonito. Ok. Vamos responder, sorry. Vamos responder, desculpa, tá bom? Mei guanxi. Mei guanxi. Mei guanxi. Não tem potência. Ok? De nada. Mei shi. Mei shi. Essas duas... Tá vendo esse mei shi tá aparecendo na última... Última... Última slide? Então, ele pode ser usando em qualquer lugar. De nada. Mei shi. Xie xie. Mei shi. Ok? Em Taiwan, até... Eles usam uma palavra que é meio estranho pra mim, tá? Pra pessoas dentro da mainland China, né? É o buhue. Eles falam buhue. Mas buhue, pra nós, é eu não consigo. Tá? Eu vou escrever aqui pra vocês só saberem, tá? É uma informação só pra vocês saberem. Ai, eu vou... Deixa eu... Ok, aqui, ó. Se eu falar buhue... 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 Puhue... Pode também, tá? Buhue... É a mesma coisa. De nada. Não tem problema, não tem potência, tá? Às vezes você vai... Se você encontrar uma pessoa de Taiwan, é... Você fala... Xie xie ni. Aí eles vão falar... Buhue... É tipo... Eu não consigo? Não, não é isso. É de nada, tá? Ok, agora sim. Chegando no fim, eu vou te ensinar mais uma frase que eu falo toda hora, só que eu nunca escrevi pra vocês, né? Zai jian. Zai jian. Chiao. Tá? É chiao. Zai jian. Na China, a gente também fala... Bye, bye. Pode. Ok? Bye, bye. Ele é assim, ó. Bye, bye. Ok? Nesse caso, a gente não coloca tom, porque ele vai pronunciar igual em inglês, tá? Bye, bye. Mas escrevendo assim, ó. B-A-I, B-A-I. No chat, no escrito celular, a gente também usa essa. Bye, bye. Bye, bye. Porque ele parece com bye, bye. Ok? Também é uma palavra de internet que... Meio antigo já. Quando eu era... Universidade... Quando eu estudava na universidade, tá? Agora não usa tanto. Eu acho que a gente usa... A gente nem fala chiao, né? A gente só fala... Ok, xia hui zai shuo. Tipo... Vamos conversar depois. Vamos conversar amanhã. Mim ten zai shuo. Xia si zai shuo. Isso é... Isso a gente usa mais. A gente não usa mais papá. Acho que é meio estranho já. Mas só pra vocês saberem. Se você viu isso, significa chiao. Ok? Ah, é a hora de... A hora passou tão rápido, né? É a hora de falar chiao pra vocês. Zai jian, wo qing ai da xia shen men. Eu amo vocês. Deixa eu ver aqui um comentário. Vamos responder algumas palavras. Algumas perguntas. Ok. Muito bom, muito bom. Ok. Vou repetir, tá? Só um pouquinho. Instagram. Vocês podem ver algumas postagens, tá? Story com notícias, tá? Pode seguir lá. Se chama da jia chinês. Ok? D-A-J-I-A. Da jia. Da significa big. Grande. Dia significa casa. Então, é uma família grande. E também tem significado de... Se você... Se for português, da jia. Então, é um canal da jia-jia, tá? Da jia-jia. Então, da jia também tem significado de mestre, tá? Por exemplo, uma chufa da jia. Uma mestre de carigráfica. Chufa da jia. Essa é... Da jia tem vários significados. Eu gostei desse nome. Então, é... E Telegram também, tá? Já lá vocês podem ver os vídeos. E podem salvar, né? Os vídeos. É... Que é muito bom pra vocês... Ter acesso mais rápido. Mais prático. E essa aula vai estar gravada no YouTube. Canal Negócio da China, tá? Canal Negócio da China. Aliás, postei meu novo vídeo lá. Dez coisas que eu odio da China. Até o próximo sábado. Adorei você. Adorei, adorei. Zaijian. 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 Tchau. 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 Obrigado.